Música Muito além do que você vê. Neste documentário, vamos falar sobre o que passa na televisão brasileira. E aí, você acredita em tudo o que você vê? Você gosta da qualidade do que se vê na TV? A polêmica banheira do Gugu foi um quadro exibido no programa Domingo Legal do SBT, aos domingos à tarde. Ele consistia em exibir mulheres de biquíni que tentavam impedir homens de pegar um sabonete da banheira e colocar um recipiente fora da água. Na época de sua exibição, causou muita polêmica, pois explorava a imagem feminina. Revelou personalidades da época, como Nana Gouveia, Mari Alexandre, Luísa Ambiel e Ellen Ganzaroli. O quadro foi extinto do programa em outubro de 2000, pois o Departamento de Justiça considerou que o quadro não era adequado para o horário por apresentar cenas de quase nudez. Em 1997, na briga pelos números de audiência, o programa Domingão do Faustão da Globo resolveu apelar exibindo seus galãs globais degustando pedaços de peixes crus que cobriam o corpo de modelos nuas. Obviamente, o quadro gerou muita polêmica, pois era transmitido aos domingos à tarde para as famílias brasileiras. Na televisão brasileira, a série Chaves é exibida pelo SBT desde 1984 e nunca sai de moda, pois apresenta aquele humor pastelão que agrada a todas as gerações. Desta forma, a emissora mantém há anos a série na sua grade de atrações. Em alguns momentos, a série já esteve fora do ar ou virou desenho, mas acabou voltando ao seu formato original, sempre registrando bons índices de audiência. No programa do canal de TV inglês Channel 4, chamado The Greatest Shows on Earth, ou seja, os melhores programas do mundo, a apresentadora Daisy Donovan viaja a diversos países procurando entender um pouco a TV desses locais. E o quanto os programas afetam a sociedade em que vivemos. Basicamente, eles criam um olhar de fora a coisas que julgamos corriqueira assistir. Um dos episódios foi baseado na TV brasileira. Uma das cenas marcantes deste documentário mostra o que é popular na cultura do Brasil. A bunda. Cenas que vemos muito em programas como Super Pop, Pânico na Band, Legendários, e um reality show chamado Miss Bumbum. Para a mídia. Qual é o limite para saber da vida pessoal dos famosos? Em busca de pontos no Ibope, emissoras travam duelos, uma querendo saber mais do que a outra sobre a vida das pessoas famosas. No dia 23 de fevereiro de 2014, a cantora Paula Fernandes participou do quadro Arquivo Confidencial no programa Domingão do Faustão. Durante depoimento, seu irmão ficou muito emocionado ao falar da relação da cantora com o pai após o fim do casamento de seus pais. Uma semana depois, a Rede Record se meteu no assunto e transmitiu uma reportagem com a versão do pai da cantora Paula Fernandes, sobre as declarações transmitidas no programa Domingão do Faustão. Beijo gay. Recentemente, falou-se muito sobre o beijo gay transmitido pela Rede Globo. O que a mídia não noticiou foi que o primeiro beijo homossexual foi transmitido pelo SBT na novela Amor e Revolução, e não na novela Amor à Vida, exibida pela Rede Globo. Ultimamente, o SBT tem focado em prender o público infantil na carinha. Graças a esta iniciativa, a novela mexicana Carrossel ganhou uma nova versão nacional, que rendeu bons índices de audiência à emissora de Silvio Santos, no horário nobre. A Rede Record tem mostrado conteúdo diversificado em suas produções. Exemplo disso são as novelas Vidas Opostas, que retratou a realidade de quem vive nas favelas, e Os Mutantes, novela fictícia que mostrava como seria a nossa vida se tivéssemos mutantes vivendo entre nós. Fato é que tanto uma como outra fizeram grande sucesso na emissora do Bispo de Maceio. A maioria das emissoras de canal aberto vendem algumas horas de sua programação às igrejas. A Rede Globo, assumidamente católica, tem toda a sua programação voltada a este público. Aos domingos, logo pela manhã, transmite a Santa Missa, com a pregação do Padre Marcelo Rossi e Dom Fernando. Em datas comemorativas católicas, fazem coberturas de festa por todo o Brasil. Recentemente, a Globo cobriu a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu no Rio de Janeiro com a presença do Papa Francisco. A Rede Record, comprada pelo empresário e líder religioso Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, tem sua programação voltada aos evangélicos, com desenhos, minisséries e programas religiosos. Diariamente passam comerciais referente à igreja. Outras emissoras não são tão objetivas ao assunto, apenas liberam algumas horas para a transmissão de cultos, como a Rede Bandeirantes e a Rede TV, com o show da fé do Bispo R.R. Soares. A Gazeta, aos domingos, libera horário para a Universal. A TV Cultura e TV Aparecida transmitem as missas da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. A única emissora que não vende seus horários para religiosos é o SBT, do empresário Silvio Santos. Porém, a emissora está sempre convidando líderes religiosos para participar em seus programas, como o padre Marcelo Rossi, o pastor Silas Malafaia e o apóstolo Valdemir Santiago. Silvio Santos, dono do SBT, escolheu Raquel Cheirazade para fazer parte de sua emissora, após ver a jornalista atuando em uma emissora da Paraíba. Deve existir um limite para os âncoras exporem a sua opinião? No início de 2014, menino acusado de furtos no Rio de Janeiro é preso em poste. Ele foi encontrado nu e diz ter sido agredido por justiceiros. Veja a opinião de Raquel Cheirazade sobre o caso. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia é desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Nos últimos tempos, muitas emissoras passaram a criar diferentes formatos de reality shows, com abordagens diferenciadas, mas todos com o interesse de entreter o seu público ou aliená-los de forma inconsciente. Quando se fala de reality, a grande maioria se lembra imediatamente do Big Brother Brasil, um programa da Rede Globo que está na sua 14ª edição e sem possuir conteúdo cultural, intelectual ou informativo. Mesmo assim, muitas pessoas o assistem e até participam do programa votando em quem deve, ou não, sair da casa. Mas isso logo se explica ao ler o livro Por que os reality shows conquistam a audiência, de Cossete e Castro. Nele, a autora aponta os truques utilizados por esses e outros reality shows. A existência da casa faz com que nos familiarizemos com aquele ambiente tão comum para nós. Na maioria dos realities, e principalmente no Big Brother, os participantes são pessoas comuns, até então não conhecidas pelo público, fazendo com que pensemos que qualquer um de nós poderia estar lá. As câmeras nos dão acesso ao sentimento das pessoas, além de podermos espiar as reações de cada um em diversas situações e sabermos tudo o que eles fazem no dia a dia. Esses programas dizem abordar a nossa realidade, mas se observarmos, serão poucas as situações que acontecem lá no programa que acontecem aqui fora também. Vamos começar a acompanhar diariamente as situações aqui, do mundo real, as situações que afetam nossas vidas. Se for para votar, vote corretamente nas próximas eleições do seu país. Você costuma assistir reality show? Sim. Você assiste reality show? Não mais. Assistia há alguns anos atrás, agora não assisto mais. Você acha que o programa é um reality show mesmo? Ele é bem próximo do dia a dia das pessoas aqui fora? Com certeza, eu acho bem próximo. Muitas coisas que acontecem lá, acontecem aqui fora também. O que fez você perder esse interesse pelos realities? São as mesmas regras. Vamos supor, as mesmas atividades, a mesma casa. As mesmas festas, tem festa, tem a casa para cuidar, dividir as tarefas, tem a união, a desunião. Às vezes cansa, porque no início tudo é novo, é uma estreia. Então, de tanto eles ficarem repetindo todo ano a mesma coisa, sem inovar, vamos supor, as regras diferentes. Então, vocês acham que eles se gostam mesmo, não é por causa do jogo só? No começo é o jogo, depois eles vão se pegando grão mais e começam realmente a ter uma relação. Inclusive, tem várias pessoas que se até já moraram junto dos show antigamente, antigos, que já até ficavam morados juntos, já casaram todos que estão até hoje, tem outros que se separaram. É legal essa união no início, só que ao passar do tempo, conforme as regras, ou um participante faz uma coisa que é dele, às vezes não é nenhum defeito. Às vezes é dele e um não aceita. Então, é um jogo, uma convivência difícil. Eu acho que o reality é a mesma coisa que o serviço. Em uma entrevista para a rádio Jovem Pan, no ano de 2011, o então diretor executivo do Clube dos Treze, Sr. Ataíde Gil Guerreiro, após ser questionado se a CBF tem alguma influência ou interferência na escolha da emissora que irá transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro, ele responde que a palavra final é da CBF. Nesta entrevista, o Sr. Ataíde Guerreiro afirma com todas as palavras, gaguejando e com um tom meio amedrontado, que a CBF tem verdadeiramente o poder em escolher se será essa ou aquela emissora. Ele diz que dentro do regulamento do futebol brasileiro, há uma cláusula extremamente absurda, dizendo que a CBF poderá barrar qualquer outra emissora que não for do seu agrado. Para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, é obrigatório ter o de acordo da CBF. Nessa negociação toda, Ataíde, a CBF tem alguma influência ou interferência? Ou apenas é uma assistente? Não. Hoje, se você pegar o regulamento do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro de 2010, está escrito lá que qualquer transmissão, qualquer contrato comercial tem que ter o de acordo da CBF. Nós pretendemos, para 2012, negociar com a CBF de tal maneira que a gente consiga ter uma liberdade para fazer isso. Mas hoje, hoje, existe essa exigência. Só que essa exigência é anualmente quando você discute os estatutos e o regulamento do Campeonato Brasileiro. Então, na hora que discutir o Campeonato Brasileiro, para que essa negociação possa seguir avante, há necessidade que essa cláusula seja negociada com a CBF. Mas ela tem poder de veto? Ela tem poder de veto no contrato atual. Nós pretendemos chegar a um acordo com ela para não ter esse poder de veto nos próximos contatos. Mas hoje ela tem. Interferência em valores? Não. Não. Ela só tem o poder de veto de dizer, ó, essa emissora eu aceito para desenvolver o meu campeonato. Por quê? Porque o campeonato é da CBF. Nós não temos liga nenhuma ainda, né? O campeonato é da CBF. Então, ela tem esse poder hoje. Tem esse poder hoje, contrato atualmente. Com esse contrato... Com o regulamento dela. Com esse contrato de 2012, 2013, 2014, ela não terá. Porque nós vamos gestionar com ela para que essa cláusula caia no regulamento do Campeonato Brasileiro. Mas nesse instante há o risco. Há o risco. Há o risco de você, por exemplo, acertar com a emissora A e A... Não, não há o risco, porque antes disso nós vamos ter negociado isso. Quando nós soltarmos o acordo, já estará, já tem que ter esse acordo. Senão não dá para fazer essa coisa. Pensando nessa dificuldade, nós do Clube dos Estreiros fomos atrás da rede bancária e conseguimos um empréstimo ponte. Esse empréstimo ponte serve para que a gente, que os clubes não precisem conseguir auxílio da Globo para viver esse momento difícil que eles estão vivendo. Esse empréstimo ponte é até 28 de fevereiro. No dia 28 de fevereiro, nós pretendemos ter todos os contratos assinados e eles vão ter papéis para negociar em banco. Então, essa é a situação atual. Ele diz também que pretendia, em 2012, chegar a um acordo com a CBF para que ela não tenha esse poder estabelecido em cláusula no regulamento dos campeonatos dos anos de 2012, 2013 e 2014. Pura balela para amenizar sua resposta. Agora que já estamos em 2014, vemos que a CBF ignorou esse suposto acordo em retirar essa cláusula do regulamento. Pois quem continua mandando nas transmissões do Campeonato Brasileiro é ainda sua parceira e aliada Rede Globo. Fazer com que os grandes clubes não dependessem mais da Rede Globo foi o grande erro do Clube dos 13. A intenção, obviamente, era a melhor possível. Mas bater de frente com a maior emissora do país era como bater de frente com a CBF. Está claro que a Rede Globo tem total interesse em ajudar os chamados clubes grandes do país e, assim, fazer com que eles dependam cada vez mais dela para se manter. Com os clubes aliados à Rede Globo, naturalmente, estarão também aliados à CBF. E a tão sonhada Liga de Futebol no Brasil, organizada pelos clubes, jamais existiria. Esta tão sonhada Liga seria um campeonato organizado pelos clubes e não mais pela CBF e serviria para favorecer somente o interesse deles. Sem interesses ocultos, os clubes poderiam escolher a emissora que pagasse mais pelos direitos. A Rede Record, depois de pronunciar sua posição sobre a suposta disputa pelos direitos de transmissões do Campeonato Brasileiro dos anos de 2012, 2013 e 2014, através desta nota oficial divulgada em seu jornal no ano de 2011, já previa que, independentemente de qual emissora fosse a vencedora do tal leilão, promovido pelo Cade e o Clube dos Treze, não seria oficialmente a dona dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Pois, como foi dito, por trás de tudo isso, há um monopólio entre a CBF e a Rede Globo. O que iria contar realmente seria aquela cláusula que o Clube dos Treze tentava retirar do Campeonato Brasileiro dos próximos anos. A cláusula que dizia que a CBF tinha a palavra final na escolha. Como disse o Sr. Ataíde Gil Guerreiro, o campeonato é da CBF. Nós não temos liga nenhuma ainda. Ou seja, se a CBF manda no campeonato e a CBF é total aliada da Rede Globo, não seria equivocado afirmar que a emissora também tenha o poder de mandar e desmandar no Campeonato Brasileiro. Mas a pergunta que não quer calar. Quais seriam os critérios usados pela CBF para a escolha da emissora? Seriam os índices de audiência da Rede Globo? Seria o prestígio da emissora no país e no exterior? Ou poderia ser interesses futuros em espaços publicitários com divulgações positivas sobre a CBF em algum momento de crise ou desconfiança da população? Ou poderia ser o mais óbvio? Alguém está ganhando algo a mais por debaixo dos planos. Algo a mais que poderia estar indo para os cofres dos clubes brasileiros e não para as contas misteriosas em paraísos fiscais fora do país. Há algumas semanas o país acompanha a discussão sobre os direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje, a Rede Record divulgou um comunicado oficial a respeito do assunto. A Rede Record vem a público expressar preocupação com as reações ao modelo de negociação proposto pelo Clube dos Treze. O formato foi desenvolvido como consequência de um acordo entre o Clube dos Treze e o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Pelo que foi acertado, cláusulas que caracterizavam o favorecimento a um monopólio e impediam a participação de outros concorrentes de forma democrática e transparente foram proibidas. O modelo anterior impôs aos clubes brasileiros o endividamento e a perda sucessiva de seus maiores talentos para outros países. Alguns clubes brasileiros passam meses sem parceiros patrocinadores porque camisas, luvas, bonés e até placas publicitárias são evitadas ou encobertas nas transmissões esportivas. Ainda existem clubes brasileiros que simplesmente são ignorados durante a temporada e passam semanas sem que seus jogos sejam transmitidos. Não, pra mim não passa batido. Eu só acho que a CBF não tem uma interferência no futebol tão grande. Eu acho que a CBF cuida da seleção brasileira. Eu acho que quem cuida realmente do futebol brasileiro é a Globo. A Globo é que comanda. Por exemplo, a gente joga bola 10 horas da noite. Pra eu que vou jogar, é ruim. Eu tenho que ficar no hotel o dia inteiro esperando um jogo 10 horas da noite. Já é ruim, mas porra, eu tô num hotel confortável, tranquilão, na boa. Vou só jogar, 90 minutos vai acabar o jogo, vou tomar meu banho. Alguém da minha família vai me pegar, eu vou pra casa. Se eu jogar fora de casa, eu pego um, eu volto pro hotel pra no outro dia eu voltar pra casa. Agora, eu fico pensando em um torcedor do clube, como já acontecia comigo. O cara sair de casa, do trabalho dele, pra chegar no clube, no estádio às 10 horas da noite, assistir um jogo. O jogo vai acabar meia-noite, o cara voltar pra casa, o cara ter que acordar 7 horas da manhã no outro dia. Isso é desumano. Por isso que o estádio esvazia, não tem como. E aí, porque não adianta, a gente sabe que a Globo trabalha com a novela. Eu brinco aqui com os caras, o jogo de quarta-feira é depois do último beijo da novela. Deu beijo na novela, vai começar o jogo. Entra lá o narrador, quem estiver trabalhando no dia, chama e tal e vamos embora. Então, a posição da CBF, eu acho que na verdade o CBF, pros clubes brasileiros, é só uma sala de reuniões. O CBF tá lá como um salão de reuniões. Agora, na minha opinião, eu não conheço os bastidores, isso eu tô dizendo de quem vê a distância. A CBF cuida da seleção brasileira. A seleção brasileira evoluiu muito em termos de patrocínio, de dinheiro, essa coisa toda que a gente sabe. Agora, em termos de futebol, de crescimento, de comando, realmente... A seleção brasileira. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri